Convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Jordi, da tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, eu jamais poderia deixar de me manifestar diante dessa decisão que gera o episódio mais lamentável da justiça brasileira, praticado por quem deveria ser o guardião da nossa Constituição, praticado por aqueles que deveriam fazer com que a justiça fosse realmente efetivada em nosso país. Soltaram há algum tempo um criminoso e esse criminoso estava inelegível, estava impedido de concorrer por decisões corretas de que aqueles condenados em segunda instância não poderiam estar concorrendo a uma eleição. E agora, um militante do PT, frize-se, militante petista, porque ninguém esqueceu do seu vídeo em 2010 pedindo voto para Dilma, falando que era para se dar continuidade ao projeto de Lula. Apoiamos Dilma para conseguirmos juntos na construção de um governo que queremos. É o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com autoritarismo. E muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência da Vazir. E logo depois foi indicado como ministro do STF, esse cidadão que impediu que as polícias pudessem fazer operações nas comunidades, nas favelas durante a pandemia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. Em decisão liminar, o ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser justificadas por escrito pela autoridade competente com comunicação imediata ao Ministério Público. Agora, comete esse crime contra o Estado Democrático de Direito, esse crime contra a Justiça, fazendo com que a impunidade possa estar sendo o novo normativo da República Federativa do Brasil. É lamentável o que foi feito pelo senhor Fachin. E aí você vê uma porção de gente falando aí que o Lula é inocente, você vê o PT comemorando como se o Lula tivesse sido inocentado, nada disso. O Lula não foi inocentado. O Lula cometeu diversos crimes, só que o senhor Fachin, numa questão de ativismo judicial, fazendo o seu contorcionismo jurídico, disse que Curitiba, 13ª vara federal, não tinha competência para julgá-lo. E aí fez com que todas as suas condenações fossem anuladas. Mas todos os seus crimes permanecem. Ou seja, tem focinho de porco, tem pata de porco, tem orelha de porco, cabeça de porco, só que aí estão dizendo que a décima vara federal não pode dizer que o sujeito é um porco. É um porco criminoso corrupto. E se a Suprema Corte, os 11 ministros que lá estão, tiverem um mínimo, um pingo de vergonha na cara e quererem mostrar um pouco de credibilidade, vão dar provimento ao recurso da PGR e vão anular essa sentença criminosa do senhor Fachin. Porque, se não, do contrário, será demonstração de que a nossa justiça está destruída no Brasil. Obrigado.